Salve, salve, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelletti Stingel aqui do canal Lista de Livros e hoje nós falaremos sobre a obra A Elite do Atraso, de Gessé Souza. Antes da sequência, eu gostaria de pedir, se você puder e quiser, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. Isso é muito importante para a propagação do Lista de Livros aqui pelo YouTube e aproveito para informar que os trechos selecionados do livro A Elite do Atraso, bem como de todos os outros livros que eu citar aqui no vídeo, estarão aqui no box de informações, eu recomendo bastante porque há várias pepitas de ouro lá. O Gessé Souza, ele nasceu em 1960 na cidade de Natal, ele se formou em Direito na UNB, fez mestrado na mesma instituição na área de Sociologia e depois fez doutorado na Alemanha, na Universidade Heidelberg, país em que ele também, além de ter estudado na Alemanha, ele também trabalhou por vários anos lecionando. Ele hoje é um dos arquitetos lá do Instituto Conhecimento Liberta, de seleção de professores, os cursos que serão dados, ele contribuiu bastante lá para o Instituto, ele dá aula na Universidade Federal do ABC e ele, vamos dizer assim, ganhou uma notoriedade aqui no Brasil, especialmente dentro, claro, dos círculos progressistas, quando ele foi presidente do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, durante o segundo mandato do governo Lula, ou seja, ali em 2015 e 2016. E por que ele ganhou notoriedade? Ele fez, na época, vai ser um discurso bastante forte, bastante intenso, bastante recorrente, de que as forças conservadoras estavam reutilizando, mais uma vez, a falácia do discurso contra a corrupção para implementar aqui no Brasil os seus ideais racionários, os seus ideais proto-fascistas, os seus ideais de rapina e de ataque contra o povo brasileiro, como fizeram, na verdade, várias vezes, várias e várias vezes ao longo da história. De fato, é notório que toda vez que um presidente de esquerda ou um congresso mais à esquerda, ele alcançar o poder, haverá esse tipo de acusação, que vai, vamos dizer assim, tentar distorcer a realidade, vai tentar camuflar aquilo que está acontecendo, vai tentar jogar a população contra essa pessoa, contra esse congressista, contra esse deputado, esse vereador, esse prefeito, esse governador, esse presidente, ou seja, vai tentar tirar o aspecto das políticas públicas que ele está implementando, que são mais favoráveis ao povo e vai tentar, vamos dizer assim, direcioná-lo para outro foco. Então, vamos dar um exemplo clássico. O governo Fernando Henrique ficou oito anos no poder, o governo Lula ficou oito anos no poder. A diferença em fatos de dados, nos números que a gente alcança, os números que a gente observa entre um governo e outro, eles são muito grandes. O governo Lula foi muito superior ao governo Fernando Henrique em tudo, tudo que você puder imaginar. Geração de empregos, a própria taxa de inflação, a diminuição da miséria, enfim, tudo que você possa imaginar lá em fatos de dados, o governo Lula foi muito melhor do que o governo Fernando Henrique. Então, qual era a alternativa possível que as forças reacionárias, as forças da burguesia, possuíam à época? Ora, vão fazer um ataque contra a corrupção. Então, se você observar, o governo Fernando Henrique teve os mais variados casos de corrupção que se possa imaginar. Eu já citei aqui no vídeo o Brasil privatizado, vou deixar aqui nos cards, mas assim, tem de tudo lá, tem de tudo, tudo que você puder imaginar, de roubalheira, de rapina, do saque contra o Estado brasileiro, tudo aconteceu. Mas quando veio o governo Lula, aconteceu o caso do Mensalão, que tinha lá a casa veraz, teve exagero, beleza. Esse caso ficou mais de dez anos acompanhando, vamos dizer, seu noticiário brasileiro, com reportagens diárias, reportagens diárias, batendo governo corrupto, governo corrupto, governo corrupto, isso criminalizou a política como um todo, transformou a política em um território do ódio, e no território do ódio, um marginal como Bolsonaro, ele nada de braçada, porque ali é o território dele, é o território que ele domina. E, de fato, isso envenenou a alma pública brasileira, uma boa parte da classe média, estratos mais altos, e também até mesmo da população mais simples, comprou esse discurso, e hoje o Brasil vive um Estado que boa parte da população é abertamente fascista. Já detalhei esses conceitos aqui no vídeo, o aspecto do novo radicalismo de direita, do Teodoro Adorno, detalhei também no livro já do Pensador Brasileiro, que foi o Leandro Conde, Introdução ao Fascismo, então assim, não vou voltar a isso, mas o fato é que, infelizmente, boa parte da população brasileira hoje é abertamente fascista. E isso entendeu por quê? Por causa desse discurso que começou lá na sua origem, quando esse discurso contra a corrupção, um discurso criminalizador da política, e na época, vamos dizer, que o Jesse Sousa ocupava um posto de destaque no governo, ele fez essa defesa, ele alertava para essa problemática, que, vamos dizer assim, eventualmente nem todo mundo fazia um discurso tão duro, tão firme como o que ele mesmo fazia, porque, enfim, tinha gente que observava que de fato havia ocorrido corrupção mesmo, tinha gente que tinha receio de se antagonizar a alguns veículos de comunicação que o próprio Jesse Sousa não tinha melindre nenhum de bater e bater com firmeza, o que ele faz aqui nesse livro. E, aliás, faz muito bem feito, é um dos pontos favoráveis do livro, a forma como ele fala da imprensa, porém, o livro tem vários destaques, várias virtudes, mas ele tem muitos problemas também, mas muitos, muitos, é um livro bem senoidal, tem partes muito boas, mas tem partes, assim, que são catastróficas e, eventualmente, até desprezíveis, e nós vamos deslindar tanto uma quanto outra aqui nesse vídeo. É interessante que existe um livro sobre guerra chamado Da Guerra, escrito pelo Carl von Clausewitz. É um livro muito famoso e o Clausewitz escreveu uma frase que se tornou, vamos dizer, legendária, né, dizendo que a guerra é a continuação da política por outros meios, né. Aliás, o Zygmunt Bauman, no livro Modernidade Líquida, vou deixar aqui nos cartas se couber espaço ainda, se não couber, estará tudo aqui no box de informações. Ele vai parafrasear, né, o Clausewitz, dizendo que a guerra aparece cada vez mais com a promoção do livre comércio por outros meios. Mas, enfim, então, o Clausewitz tem esse conceito, né, que é a guerra, a continuação da política por outros meios, e aí, um historiador estadunidense chamado John Keegan, ele elaborou um conceito, vamos dizer assim, supostamente inverso. Ele reconhece ali a importância do Clausewitz, ele escreve um livro chamado Uma História da Guerra, e nesse livro ele vai dizer que ele é, vamos dizer assim, uma antítese, né, ele quer se postar de maneira, vamos dizer assim, antagônica ao Clausewitz. Olha, é muito conveniente que ele faça isso. Por quê? Porque aí ele tem aqui esse grandão que é o Clausewitz, e ele vai dizer assim, gente, olha, eu sou o oposto dele, né, então uma pessoa que queira ser um bom historiador militar, queira conhecer o assunto, vai ter que ler os dois. Bem, quando você põe uma lupa em cima lá da tese exposada pelo John Keegan, ele não é tão antagônico assim, ele forçou a barra, a despeito do livro dele ser até muito bom, tirante as partes ali quando vai tratar da luta dos comunistas, como se vivia na época da Guerra Fria, todas as vezes que ele vai citar na história das guerras, quando um país que tinha executado uma guerra era um país comunista, ele vai dizer aquele discurso padrão, tolo, infantil, né, que eles eram feios, sujos, malvados, uma coisa bem infantil mesmo. Mas tirante esse aspecto, o livro não é ruim, mas ele, vamos dizer assim, surfou na onda do Clausewitz, né, o que aliás não é incomum, até os dias de hoje você observa, alguém vai falar mal de um canal, vai falar mal de um canal que é de muito destaque, vai fazer eventualmente reacts muito apelativos, xinga as pessoas, faz uma série de calúnias, aqui no YouTube é muito comum isso, né, eu não assisto, né, qualquer tipo de coisa que tenha calúnia, ataques pessoais, ofensas, eu fujo como o diabo foge da cruz, assim, eu acho horrível. Mas é uma coisa que vários e vários canais de extrema direita aconteceu várias vezes, de determinados sujeitos subirem, né, pegando canais muito altos e só ficava caluniando, caluniando, sempre fazendo calúnias, 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 ataques pessoais baixíssimos, né, muito vis, e acabaram acendendo. E, de qualquer maneira, ou seja, é a ideia de surfar na onda de um maior, né. E o que o Gessé Souza vai fazer aqui desse livro, infelizmente, é isso. E sobre qual obra? Especialmente sobre o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. E por que ele vai fazer isso? Bem, o Gessé Souza, ele vai defender a ideia de que, vamos dizer assim, a estrutura formadora do Brasil, ela não é, como algumas pessoas vão pensar, não é a corrupção, não é a sequência do patrimonialismo, ou seja, aquela confusão entre o público e o privado, aquela confusão de pessoas que vão achar que o maior problema do Brasil é a corrupção. Aliás, esse discurso que visava a esconder, a camuflar os interesses de classe, camuflar a espoliação que o brasileiro sofria e sofre continuamente, de fato, ele, vamos dizer assim, colou. Se você perguntar a maior parte dos brasileiros qual é o maior problema do Brasil, eles vão dizer que é a corrupção. E eu clamorou, não é a corrupção. E a pessoa que fala isso está na infância da política, ela está sendo enganada, está sendo ludibriada. Então, de fato, é um erro clamoroso, mas que colou. E a corrupção, de fato, ela é reconhecida como de muita importância e ela, de fato, tem uma relativa importância. O Brasil padece, sim, com o problema do patrimonialismo, isso é verdade, mas a despeito de a corrupção ser importante, ser significativa, lesar o povo brasileiro, lesar o Estado, é verdade, mas ela não é, vamos dizer assim, um elemento configurador do Brasil. O G. C. Sousa vai afirmar aqui, com razão, que o elemento configurador do Brasil é a escravidão. E assim, faltam palavras para descrever o quanto a escravidão é importante, o quanto ela caracteriza um país, porque a escravidão corrompe tudo. Está muito bem posto no livro O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, eu recomendo bastante, quem não teve oportunidade de ler esse livro, eu recomendo muito, é o melhor resumo da história do Brasil, O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, e lá ele vai descrever que todo brasileiro tem um quê de escravo e tem um quê de ser outro escravo. Porque a escravidão ela corrompe tudo, ela corrompe o trabalho, porque quem trabalha é só o escravo, quem trabalha, ou seja, o escravo, como só ele trabalha, o que ele faz assim que ele pode? Ele foge do trabalho como foge da peste. Durante o Brasil Colônia, era, vamos dizer assim, feio, era desaborador moralmente que uma pessoa carregasse uma valise. Quem carregasse uma valise, é uma valise, uma mala? Olha, aquele sujeito ali é um fracassado, porque não tem um escravo para carregar para ele. E a gente pode imaginar, ah, isso foi naquela época? Não, não, cara, não, não foi naquela época, não. Eu tenho um colega que mora em um condomínio de alto padrão e ele fala que, olha, dona, é impressionante, cara, aqui ninguém, ninguém faz nenhum tipo de trabalho manual. As pessoas não cortam a grama que fica na frente da casa, que é pequenininha. Vai ter que ter alguém para cortar ali para elas. As pessoas não fazem nenhum tipo de trabalho manual. Até quando ele falou, eu falei, pois é, era igualzinho no Brasil Colônia, ninguém fazia nada. E as classes sociais mais abonadas mantêm essa configuração, uma sequência direta da escravidão. Fora outros aspectos, por exemplo, se você vai ter um relacionamento, mas você tem ali aquela ama que você vai poder ter uma relação sexual, aí o filho que nasce daquela escrava, quer dizer, ele é um mulato, aí aquela criança não é filha do pai que essa escrava tem, porque ela tinha seus relacionamentos, ela tinha também o seu relacionamento, ela tinha ali o seu marido. Olha, percebe como tudo vai sendo corrompido e o senhor é de escravo? O senhor de engenho, ele tinha também a sua esposa, mas ele tinha relações sexuais com outras mulheres. Ou seja, é tudo, tudo, tudo onde a escravidão ela lança suas patas imundas, ela degrada, ela corrompe, ela configura um país de maneira sórdida, de maneira infame, em todos os aspectos. Mas alguém pode apontar, ah, mas os Estados Unidos também teve escravidão. Mas bem, meus amigos, os Estados Unidos teve aquela parte do norte que lutava contra a escravidão, lá com as suas contradições, foi se desenvolvendo de maneira menos agressiva, o trabalho era um trabalho assalariado, enquanto o sul, ele se aproximava muito mais do Brasil, ou seja, com grandes latifuntos, com trabalho escravo, com a exploração mais brutal que você possa imaginar e, ao fim e ao cabo, como nós sabemos, o sul lutou contra o norte e o norte venceu a guerra. Então, não foi aquele modus operandi do sul que prevaleceu, foi o do norte. E o Darcy Ribeiro, o mesmo Darcy Ribeiro, ele vai alertar de maneira muito clara, o Brasil é uma espécie de Estados Unidos no qual o sul ganhou a guerra. É um resumo, aliás, perfeito, um resumo bem sintético e bem preciso. Então, diferentemente do que algumas pessoas vão pensar, especialmente, por exemplo, Raimundo Faoro, no livro Os Donos do Poder, eu deixo trechos selecionados desse livro aqui embaixo também, que, vamos dizer assim, o Brasil seria uma sequência de Portugal, uma sequência do ambiente corrupto, nefasto, de confusão entre público e privado. Aí sim, é um livro que defende muito essa ideia, a ideia do patrimonialismo, o Brasil, vamos dizer assim, vampinizado por esse estamento que se vincula ao Estado e fica sucionando a energia de toda a sociedade. Não foi isso que caracterizou propriamente a sociedade brasileira. De fato, foi a escravidão e nessa tese aqui, esposada pelo G. Sassouza, ele está correto. Porém, quando ele se antagoniza ao Sérgio Buarque de Holanda, ele comete um erro, um erro grave, porque o Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raiz do Brasil, ele trata de vários assuntos. A forma como o brasileiro se relacionava entre si, a forma como se relacionava em estruturas de poder, a forma como se relacionava no trabalho, a forma como se relacionava na religião, ele vai abordando uma série de aspectos. Também fala um pouco sobre patrimonialismo, mas é um pouquinho, um pouquinho mesmo no livro e é um livro curto. E, vamos dizer assim, quem fala efetivamente de maneira mais perimptória, fazendo um longo estudo, defendendo a ideia de que o Brasil é caracterizado pelo patrimonialismo, é o Raimundo Faoro no livro Os Donos do Poder. Mas aí, o que o G. Sousa faz? Aqui eu volto ao meu exemplo do início do vídeo. Ele pega o Raiz do Brasil para bater, da mesma maneira que o John Keegan pegou lá o Klaus Witz para supostamente divergir. Por quê? Porque o livro do Raiz do Brasil é um livro famoso, é um livro de fácil leitura, é um livro de duzentas e poucas páginas, é um livro, sabe, de um autor muito mais acessível. Enquanto que o livro do Raimundo Faoro, este sim, que tem um antagonismo direto com o pensamento expulsado aqui pelo G. Sousa, é um livro mais complexo, é um livro mais erudito, um livro de mais de novecentas páginas, um livro com mil e uma referência. Para você ler, você tem que ficar, sabe, toda hora olhando lá as notas, toda hora olhando as notas. Ou seja, aquela leitura um pouco mais encardida, sabe, é uma leitura mais árida, mais difícil. O Raimundo Faoro é o inverso de certas pessoas que fizeram os livros de história nos últimos tempos, que às vezes não tem informação na área, e aí vão pegar aqueles aspectos mais caricaturais, mais burlescos, para contar aquelas historinhas mais, sabe, sem uma visão de totalidade, sem aquele aspecto mais sério. Eles querem pegar aquelas curiosidadezinhas e encher isso, o livro, e fazer, portanto, mais uma história como se fosse de uma telenovela do que um livro de história, efetivamente. O livro do Raimundo Faoro é exatamente o inverso. É um livro extremamente árido, eventualmente até enfadonho, a despeito da erudição, a despeito do conhecimento, a familiaridade do assunto, sabe, é um livro muito, muito bem embasado. Mas é um livro árido, um livro que não dá muito prazer à leitura. Então, o G.S. Souza fez o seguinte, ele atacou o livro que é acessível, mas não é esse livro que é acessível, que é o livro do Sérgio Buarque de Holanda, que defende essa ideia do Brasil caracterizado pelo patrimonialismo. Isso é um abuso, é um abuso epistemológico. E outro ponto, assim, que o G.S. Souza ele erra, e erra clamorosamente, várias vezes ao longo do livro, ele vai dizendo coisas como se ele estivesse observando algo que ninguém viu. Ou ele fosse uma espécie de inovador, uma espécie de visionário, né. Eu vou citar aqui um trecho do livro do Domênico Lossudo sobre Hegel, o livro chamado Hegel e a Liberdade dos Modernos. O Domênico Lossudo, ele está falando aqui sobre o Hegel, mas é uma coisa que cabe a qualquer um desses que se julgam, sabe, uma espécie de inovador, assim, clamoroso e tal. Na página 55 desse livro, eu acho que convém muito ao caso que a gente está tratando. O intérprete moderno faria bem em evitar assumir uma postura de profeta, como se a verdade, o significado autêntico da filosofia de Hegel tivesse permanecido escondido para todos e inacessível por mais de um século e meio para se revelar, de repente, de modo fulgurante, a um estudioso afortunado e genial, estudioso que é, naturalmente, o último a aparecer em ordem temporal. Vêm à mente as palavras com que Engels descreve a postura dos profetas religiosamente inspirados, que anunciam o advento de uma nova ordem social livre, por fim, dos velhos erros. Abre aspas. O que faltava era o gênio individual que agora entrou em cena e reconheceu a verdade. Esse gênio poderia muito bem ter nascido 500 anos antes e, nesse caso, teria poupado à humanidade 500 anos de erros, lutas e sofrimentos. Essa citação do Engels é do livro Antidurin, que eu deixo aqui no box de informações também os trechos selecionados, bem como desse próprio livro do Domênico Lossurdo. Mas voltando. Em nosso caso, a economia de anos consentida pela nova inédita interpretação de Hegel seria inferior, apesar de considerável, mas permaneceria, de qualquer forma, imutável ou essencial, isto é, a postura de profeta. E, de fato, essa postura de profeta que o Gessé Sousa tem aqui é muito lamentável, chega, eventualmente, ao nível hora do ridículo, hora do desprezível, e nós vamos deslindar aqui esses momentos. Porque, assim, a despeito do livro ter alguns pontos positivos, ele ser de fácil leitura, é fácil acesso, qualquer pessoa pode pegar e ler, vai entender perfeitamente tudo que ele está escrevendo. O fato de ter uma ideia central correta, de fato, não é o patrimonialismo que explica o Brasil a despeito de, aqui a gente pode apontar uma coisa, o patrimonialismo não explica o Brasil, mas ele também é um problema grave do Brasil, ele faz aqui um erro inverso, ou seja, não é um elemento central, mas também não é um elemento desprezível como ele coloca, assim, coloca lá no fundo das coisas. E, sim, é correto afirmar que o patrimonialismo é uma explicação torta, uma explicação obtusa, é uma explicação que camufla, que, vamos dizer o seguinte, ele até dá um exemplo aqui que é legal, o Sérgio Cabral da Vida, que os seus vários casos de corrupção, 3% de propina que ele cobrava, olha, ele é o corrupto, mas existe a figura do corruptor, e ele vai apontar muito bem que os corruptos nos partidos políticos aqui, os políticos que a gente conhece, os mais variados casos diversos aí, Fernando Collor, Jair Bolsonaro, Eduardo Cunha, etc, etc, esses sujeitos, eles são os aviõezinhos, os verdadeiros corruptos, os que verdadeiramente vão ganhar, são os corruptores, são os empresários que vão lesar, que vão rapinar o Estado brasileiro em benefício próprio, se utilizando desses correspondentes, é o aviãozinho do tráfico, ele só ali faz o transporte, mas ele ganha um pouquinho, quem ganha mesmo é o verdadeiro traficante, os políticos é a mesma coisa, eles ganham um pouquinho, quem ganha mesmo é o capital, quem ganha mesmo são os grandes empresários, algo que é habitualmente camuflado pela imprensa quando vai denunciar os casos de corrupção, então assim, essa crítica aqui do G.S. Souza, ela está correta, mas o livro, por outro lado, tem muitos problemas, essa parte como ele vai tratar aqui o Sérgio Buarque de Holanda, ela é despreziva, ela é terrível, ela é completamente equivocada, ela é desrespeitosa, trata com o Menos Cabo, tem um aspecto meio messiânico assim, ele acha que ninguém viu, ninguém observou, ele observou, ele conseguiu ver, e aí quando você vai olhar, vai pôr a lupa, tem muitos problemas, o livro tem muitos problemas, assim, eu não vou considerar esse livro como um problema porque tem uma carga viberiana muito forte, uma carga de Pierre Bourdieu muito forte, não, não vou considerar isso, mas por exemplo, esse livro, ele tem um caráter de ensaio, quando você vai ver um caráter de ensaio, vamos dizer o seguinte, é um autor que vai estabelecer uma tese, vai propor alguma coisa, e está tudo bem, não tem problema, você não tem que seguir necessariamente, como se fosse uma pesquisa sempre acadêmica, com aquele monte de citações, aquele monte de embasamento, avançando pouco com a teoria, tendo mais diálogo com as pessoas que já passaram, você pode elaborar uma tese nova e defendê-la, e se o G.C. Souza tivesse defendido apenas a ideia de que o patrimonialismo não explica o Brasil e de que sim é a escravidão que o faz, vamos dizer assim, tenho concordância com ele, e se o livro se ativesse a isso, eu acho que estaria tudo bem, mas o problema é quando você vai fazer um ensaio em cima do escrito intelectual de outros autores, e aí quando ele vai tratar, por exemplo, do Sérgio Buarque de Holanda, ele não faz com a correção devida, ele não cita um mísero, um mísero, comentador do Sérgio Buarque de Holanda, um mísero comentador Raimundo Faoro, ele vai tratar aqui o Florestan Fernandes, que ele trata até com mais respeito, mas vamos dizer assim, é cheio de erros o escrito dele sobre aquilo que o Florestan Fernandes abordou e aquilo que ele fala que o Florestan Fernandes não abordou, tem muito erro, tem muito erro, ele vai dizer o Florestan Fernandes não conseguiu ver isso, não conseguiu ver aquilo, sim, o Florestan Fernandes conseguiu ver, está nos escritos dele, ele trata do assunto e o G.C. Souza disse que não trata, então assim, e outra, quando ele vai tratar, por exemplo, Celso Furtado, ele vai dizer, ah, o Celso Furtado não abordou no livro dele tal aspecto, mas tudo bem, meus queridos, é claro que não abordou, o livro dele não é sobre tudo, quando Celso Furtado vai falar da formação econômica do Brasil, ele tem um mote, mas ele tem um limite, ou seja, não é um livro que dá conta de tudo, não é um livro demiúrgico e ele parece exigir isso dos autores, mas o livro do G.C. Souza também não é, e outra, ele vai dizer assim, ah, o Sérgio Buarque de Holanda não focou nisso, esses autores, eles tinham, vamos dizer assim, uma complementaridade, esses autores se conheciam, muitas vezes trocavam correspondências, trocavam diálogos, trocavam ideias, então se você ver, ah, o Darcy Ribeiro que é um dos últimos a escrever sobre isso, mas escreveu vários livros ao longo da vida dele, ah, o Caio Prado Júnior com formação do Brasil contemporâneo, ah, o Gilberto Freire com Casa Grande e Senzala, ah, o Nelson Werner Xodré, ou seja, existem vários e vários e vários pensadores que escreveram muito sobre o Brasil e eles, às vezes mais à esquerda, às vezes mais à direita, normalmente mais à esquerda, era o padrão da época que dominava, aliás, é difícil alguém que estude muito permaneça na direita, isso é muito raro, mas o fato é, esses autores, os livros deles se complementam, nenhum dá a resposta geral, mas ele trata assim, ah, o Celso Furtado não abordou isso, entendeu? Mas como é que era para? Não dá para abordar tudo, entendeu? Há temas que você vai se focar e seu livro é sobre isso, e assim, há aspectos assim que eu acho que são muito graves que ele várias e várias vezes ele promove autologios, olha, isso é muito desprezível, não se faz pesquisa assim, uma vaidade, sabe, aquele negócio que parece que você acha um PHD, sabe, é um negócio assim, é tão, é tão, assim, lamentável, o sujeito que precisa ficar se elogiando, precisa destacar que está vendo o que ninguém viu, ninguém da esquerda conseguiu ver, ninguém da esquerda conseguiu ver, quem conseguiu ver? Já se é Sousa, calma aí, carapalho, calma aí, vai devagar, vai devagar, sabe, tem um vídeo aqui no canal, acho que não vai caber nos cartos, mas estará aqui no box de informações, que é o livro do Humberto Eco chamado Como se faz uma tese, e lá, nesse livro, o Humberto Eco, ele fala que, em pesquisa, fala-se em voz baixa, vai devagar, puxa o freio de mão aí, sabe, menos, menos, vai devagar, e o José Sousa, esse livro dele aqui, ele não fala em voz baixa, ele grita, é muito estridente, muito zunido, sabe, e para quem não conhece os autores que ele está se referindo, vai ter uma impressão muito, mas muito equivocada, porque a leitura dele, na média, é uma leitura errática, na média, a leitura dos autores é uma leitura errática, uma leitura fraca, uma leitura sem um embasamento teórico mais elaborado, que se fosse para tratar desses autores, ele deveria ter tratado dos comentadores, ver o tanto que já se evoluiu, o tanto que já se mastigou, o tanto que se decodificou da leitura desses autores, mesmo quando ele acerta, porque, por exemplo, quando ele trata aqui da leitura do livro Os Donos do Poder, nesse caso sim, ele acerta, o antagonismo dele em relação ao Raimundo Faoro é correto, ainda assim, ele não deveria ter utilizado o método de ensaio, já que ele vai tratar da obra de outro autor. Se ele está exposando a sua própria ideia, tudo bem, vai sozinho, você está criando o seu próprio meio. Se você pega, por exemplo, um livro do David Harvey, como Os Limites do Capital ou Condição Pós-Moderna, que são mais lá no início da vida acadêmica do David Harvey, até já tem vídeo aqui no canal sobre o Condição Pós-Moderna, você vê que ele está bem acadêmico, citando muito, indo devagar e tal. Quando o David Harvey, ele, vamos dizer assim, alcança um grande nome, um grande padrão e tal, e começa a fazer mais livros, vamos dizer, seguindo sozinho, com um aspecto mais de ensaio, vamos dizer assim, ele não vai fazer decodificando a obra de quem quer que seja, ele vai seguindo o caminho dele, mesmo que, claro, vai se aproveitar imensamente de Marx, que ele já é um autor marxista, mas ele vai seguindo o seu próprio caminho, construindo, não sobre a obra alheia, se você vai fazer sobre a obra alheia, aí tem que fazer com caráter de pesquisa, coisa que o G.S. Souza não fez aqui, ele misturou o aspecto de ensaio com o aspecto de pesquisa e ficou num limbo, mas um limbo da desgraça, um limbo errático, um limbo muito, mas muito desfavorável. E assim, é preciso também ter muito cuidado quando você julga, como você é um visionário, só você viu, como aponta aqui o trecho que eu citei do Domênico Lossurdo, porque quem é que fez isso, quem é que fez isso no nosso tempo histórico que a gente conhece agora? Alguém que acha que só ele viu, que só ele fez, que só ele sabe, quem é que tinha essa postura? Era o Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho fez um livro sobre algo que só ele viu entre Aristóteles e São Tomás de Aquino. É, meus queridos, é uma piada, qualquer pessoa que conheça o mínimo de filosofia vai estudar lá. Olha, o Santo Agostinho vai se aproveitar imensamente de Platão, claro, discordando aqui e ali, porque Platão, por óbvio, não era cristão, mas vai se aproveitar imensamente, vai dialogar imensamente com Platão. O São Tomás de Aquino, por seu turno, vai dialogar com aquilo que ele chamava de um filósofo, que era o Aristóteles. Então, isso é muito básico, isso é estudado imensamente pelas mais variadas pessoas. E o Olavo de Carvalho, como ele não era da academia, não entendia bem nem de Aristóteles, nem de Santo Agostinho, nem de São Tomás de Aquino, nem de ninguém de filosofia, ele escreveu um livro julgando que ele viu algo entre Aristóteles e São Tomás de Aquino que ninguém nunca tinha visto outrora. Meus amigos, eu me lembro que nas minhas aulas de mestrado, tinha uma professora que estudava filosofia antiga e ela até latim falava, porque ela queria ler os comentadores de Aristóteles e Platão que escreviam em latim. Então, ela falava grego, ela era até italiana, Bárbara Bote, no nome dela. E, claro, falava vários idiomas, falava grego, conseguia ler o grego antigo e estudava imensamente os comentadores para você saber o que cada um está dizendo, o que cada um está defendendo e o que cada um até depois pode se apropriar desses autores. Aí vem o Olavo de Carvalho sem conhecimento filosófico nenhum, só os ignorantes leigos lá que eu acompanhava achavam que ele sabia alguma coisa e vem com essa ideia. Eu vi algo que ninguém nunca viu. Mas por que ele pode afirmar isso? Porque ele não conheceu de fato o que esses comentadores disseram e olha bem, olha o tanto de tempo que essas pessoas estão estudando, as pessoas estão comentando, essas pessoas estão refletindo ao longo do mundo inteiro. E mesmo aqui no caso, que não é o do mundo inteiro, é um caso mais especificamente brasileiro, olha o tanto que já se estudou, olha a quantidade de dissertações, teses, artigos científicos que foram escritos sobre Sérgio Buarque de Holanda, sobre Raimundo Faoro, e o José Sérgio Sousa chega, olha, o inovador, o visionário, eu vi o que ninguém viu. Aí quando você olha lá as referências dele, o livro dele não tem sequer bibliografia. Por que não tem bibliografia? Porque é um ensaio. Mas aí nesse ensaio você vai defender que você está vendo sobre a obra de outro autor algo que ninguém viu. Calma, calma, segura sua onda, segura sua onda, meu caro. É até um memezinho, né? É bem isso aí, vai devagar, vai devagar, que você perdeu a linha. E perdeu muito, perdeu mesmo. Isso não implica dizer que o José Sérgio Sousa é um Olavo de Carvalho da esquerda, não é assim, mas ele adota certas posturas similares ao que o astrólogo lunático adotou. A coisa assim, é tão, sabe, autorreferencial que ele se cita nas referências 19 vezes. Olha, é demais, meus queridos, é demais, vai devagar, vai devagar, puxa o freio de mão aí que você está perdido, meu. E assim, é um pouco dramático que quando o livro se larga dessa ideia de querer ser o lacrador, de querer ser o visionário, de querer achar que é algo que ninguém viu, o livro não é ruim. Os trechos selecionados que eu deixarei aqui logo aqui embaixo, eles são trechos muito bons até. A questão é que ele não inova quando fala desses trechos, não há nada de novo ali, né? Esses trechos que são bons, ele está pegando algo que vários e vários pensadores já refletiram, já balizaram, já consideraram, inclusive autores que ele diz que não o fizeram. As partes que ele fala do Florestan Fernandes, que não considerou na aspecto da escravidão, é muito equivocado. As partes que ele fala que o patrimonialismo não é o principal problema brasileiro, muitas pessoas falam sobre isso. Aliás, essa é uma denúncia recorrente da esquerda, mas ele trata-se como se ele fosse um inovador, e não é, não é. De toda maneira, é uma parte bem escrita. Quando ele fala, por exemplo, do papel que a imprensa brasileira teve aqui ao longo do golpe jurídico parlamentar dado contra Dilma, foi uma parte muito boa, ele escreveu muito bem, mas assim, aí fica nessa cenóide, sabe, eventualmente uma parte muito boa, na sequência vem uma desgraça, depois uma parte muito boa, então assim, o livro tem uma qualidade muito variável. Outra coisa assim que ele não toca no assunto, eu acho que é muito ruim, assim, que o Brasil, claro que houve aqueles protestos contra Dilma e tal, Dilma caiu, um processo injusto, infame, etc, etc. Beleza, isso é consabido aqui pela galera da esquerda, eu já tratei muito disso aqui, a questão de 2013 e tal, no vídeo sobre o livro da Sabrina Fernandes e os sintomas mórbidos, vou deixar os três selecionados e o link para o vídeo aqui embaixo também, a análise da Sabrina Fernandes aliás é muito ruim também, muito, muito ruim, mas vou destacar aqui um aspecto central, no livro parece que quando ele vai tratar desse tema, quando essas forças reacionárias atacaram o governo Dilma e acabaram por fim depondo-a, ele vai atacar, vamos dizer assim, como se fosse um governo que, vamos dizer assim, fosse mais progressista do que ele efetivamente era, e também como se não tivesse ocorrido uma série de falhas gravíssimas do governo Dilma que acabaram facilitando a ação dessas forças reacionárias, foi o Dilma que nomeou o Joaquim Levy, que é um Chicago Boy clássico, um Chicago Boy caricatural, um Chicago Boy literal, ele se formou na Universidade de Chicago e depois foi participar do governo Bolsonaro, precisa de prova mais cabal do que essa, de que foi um erro catastrófico essa nomeação, é o Joaquim Levy e vamos dizer, a Dilma também, é claro, o PT também, todo mundo está no bolo e quem nomeou foi a Dilma, que adota a política econômica do candidato derrotado, uma política econômica neoliberal, em 2014, o Brasil tinha ficado estagnado, beleza, cresceu quase 0%, teve uma pequena diminuição na verdade da economia, mas bem pouquinho a mesma, mas em 2015, o que acontece quando o Joaquim Levy assume o Ministério da Fazenda? Ele promove o choque terifário, ele corta a quantidade de investimentos, ele corta os investimentos públicos, ele aumenta a taxa de juros junto com o Banco Central, ou ele leva o Brasil por causa da falsa, o Brasil no momento que precisava mais do que nunca de grandes investimentos estatais ficou dando, isso ainda já em 2014, grandes subsídios, até na Previdência, Previdência que logo anos depois seria reformada mais uma vez para alisar mais ainda o povo trabalhador, estava dando subsídio em 2014 a Dilma, em 2015, o governo estava promovendo o choque terifário, adotando uma série de políticas neoliberais que promoveram a maior recessão da história do Brasil em 2015 e 2016, período que o Jesse Assouza estava lá no IPEA, o Brasil sofreu sua maior recessão econômica da história, e claro, a Lava Jato contribuiu com isso, atacou as empresas brasileiras, especialmente aquelas que estavam contrariando interesses estratégicos de empresas estadunidenses, a gente sabe disso, claro que sabe, quem está aqui nesse canal sabe, ninguém aqui é bobo, mas não foi só a Lava Jato que fez isso, houve decisões clamorosas tomadas pelo governo ao qual ele pertencia que contribuíram decisivamente para isso, inclusive a própria frouxidão, a própria fraqueza com que enfrentou a própria Lava Jato, afora, por óbvio, o erro de ter nomeado aquelas pessoas que promoveram de fato um roubo muito grande contra a Petrobras e outras empresas, então assim, a forma como ele trata esse momento histórico parece o seguinte, que ele está tratando não do governo Dilma, mas do governo João Goulart, ou seja, aquele governo que queria promover reformas, que era um governo reformista de fato, que queria promover a reforma agrária, se tivesse sido realizada lá na década de 60, a gente não teria os mais variados problemas que nós temos hoje, aqui nas cidades, por exemplo, a favelização, por exemplo, uma concentração urbana excessiva, por exemplo, o desemprego, a criminalidade, ou seja, uma série de problemas que vieram por quê? Que muitas pessoas vieram do campo, abandonadas que estavam para as cidades, isso promoveu um inchaço e uma série de consequências muito lesivas, se tivesse ocorrido a reforma agrária na época, essas pessoas, claro, boa parte ainda teria vindo, mas de maneira mais lenta, de maneira mais organizada e não dessa maneira canhestra que ocorreu por causa dos erros da ditadura de não ter realizado uma reforma agrária, a forma que a gente fala sempre da reforma agrária durante o governo João Goulart, mas havia várias outras, reforma urbana, reforma bancária, reforma administrativa, etc, etc. Então, assim, o governo Dilma não era o governo João Goulart, era o governo Joaquim Levy, é bom lembrar isso, entendeu? Porque parece aqui que não aconteceu, não houve coisas do governo que facilitaram, que permitiram tanto o saque contra as empresas estatais, quanto, por outro lado, a ação desses sujeitos que vieram pretensamente com a ideia de limpar, mas, na verdade, eles compunham esse mesmo movimento político. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o Deltan Dallagnol acabou de ser caçado pelo TSE e na hora que ele foi falar o discurso dele protestando contra a caçação, quem estava atrás era Eduardo Bolsonaro. Aí você vê, né, o que esses sujeitos eram. Então, assim, é evidente que ele faz uma crítica correta à Lava Jato, concordo, mas o governo na qual ele participava permitiu que aquilo acontecesse, né? Se deixou fragilizar a tal ponto que permitiu, inclusive, ser derrubado, não conseguir um terço dos votos na Câmara. É realmente uma coisa patética, né? Outro erro, assim, que é clamoroso, você demonstra, assim, que a ideia central do livro dele está errada, que ele diz o seguinte, então, existe uma espécie de domínio no campo das ideias, que vamos dizer assim, esses grandes autores, mesmo que ele vai dizer a todo momento, né, com bastante menoscabo aqui sobre o Sérgio Bach de Holanda e que seria supostamente de esquerda e tal, quando, na verdade, para ele, para o Sérgio Bach não é de esquerda e tal, você é patético, sabe? Sérgio Bach, claro, claro que era um sujeito de esquerda, um intelectual extremamente refinado, um grande crítico literário, escrevia sobre os mais variados assuntos, um grande autor, enfim, diferentemente do Sérgio Bach de Holanda é um grande autor, o Sérgio Bach de Holanda não é. É triste dizer isso, mas tem que dizer de maneira preemptória, né? O Sérgio Bach de Holanda é um anão perto de Sérgio Bach de Holanda, é um anão, mesmo perto de Raimundo Faoro, mesmo que eu discorde de Raimundo Faoro, é preciso deixar isso bem, bem claro, infelizmente tem que dizer a verdade, mas ele diz o seguinte, não, existe um domínio intelectual que esses personagens vão dizer, vão criar o campo das ideias e quando se manifesta, por exemplo, uma lava jato, ela é a manifestação desse campo que foi, vamos dizer assim, ora formatado, ora justificado ideologicamente por esses grandes autores. Então, assim, mesmo a galera da esquerda, que seria, vamos dizer assim, influenciada pelo Sérgio Bach de Holanda, acaba caindo nessa esparrela porque eles vão dar uma justificação teórica para essa questão do patrimonialismo, para entender o Brasil a partir desse ponto, etc, etc. A questão aqui, isso não se justifica, isso não faz sentido o que o José Sousa escreve aqui, isso não tem uma base epistemológica fundamentada. Por quê? Porque todos os países do mundo, em todos os países do mundo, a direita utiliza-se do estratagema da corrupção para conseguir ir ao poder. Isso é muito comum na direita, pode pegar qualquer país, ele vai utilizar a direita, vai utilizar, que a esquerda é corrupta. Olha, o partido republicano lá nos Estados Unidos, mesmo queivado com as figuras mais torpes que se possa imaginar, tais como Ronald Reagan, tais como Trump, etc, etc, ele vai se utilizar no esquema, eles são os morais, eles são os corretos, eles são os honestos e os adversários é que são os corruptos. Por exemplo, é amplamente considerado pelos estadunidenses que a Hillary Clinton é corrupta e o Donald Trump como se fosse, pelo menos os republicanos assim pensam, um honesto. Esse discurso da corrupção sendo capitaneado pela direita, ele acontece no mundo todo. E não é porque lá no mundo todo tem Sérgio Buarque de Holanda, no mundo todo não tem Raimundo Faoro. O Sérgio Buarque de Holanda não escreveu Raízes da Dinamarca, Raízes do Chile, Raízes do Peru, só escreveu Raízes do Brasil. Mas em todos os países, as forças da direita, as forças reacionárias vão se utilizar desse discurso. Ou seja, isso não cabe. Não são esses autores mais talentosos que ele fosse, e eu vou reiterar, o Sérgio Buarque de Holanda nem teve essa ideia, já é uma má leitura que o Jessé Souza faz, isso não se justifica. Porque outros países que não têm esses autores vão se utilizar do mesmo estratagema. Então, assim, aqui você pega o fulcro do livro que tem uma correção, mas quando ele vai tratar dos autores para se antagonizar a eles, ele jamais vai pensar nesse tipo de raciocínio que eu estou descrevendo aqui. Por que Jessé Souza? Que em outros países eles não têm esses pensadores e vão se utilizar do mesmo estratagema. Percebe como seu livro é errado? Não tem como justificar, cara pálido. Tá errado. Tá errado. E isso, assim, entre meadas, eu vou dizer, né, por partes que são muito interessantes. Isso é o drama aqui do livro, né, que façam as partes que são desprezíveis e partes que são muito boas. Quando ele fala da imprensa é muito boa, quando ele bate em certos preconceitos que a sociedade eventualmente tem, é muito bom também. Então você fica ali, né, nessa cenóide o livro inteiro. Outra coisa que eu gostei que ele falou aqui no livro foi a ideia, assim, de culturalismo, né, que ele vai dizer, olha, as pessoas vão dizer da Europa, dos Estados Unidos, elas vão olhar para pessoas aqui da América Latina, para africanos, eles vão olhar de cima para baixo. E eles vão dizer o seguinte, vão tentar justificar pelos meios mais tacanhos, os meios mais racistas, a sua superioridade. Vão pensar que são mais honestos, mais cultos, mais, sabe, sérios, etc, etc, etc. E vão dizer, é por isso que nós aqui somos pobres. Por isso que nós vivemos em uma sociedade mais degradada. Então assim, e ele vai dizer, aqui no próprio Brasil, parte da classe média, na verdade ele sempre diz a classe média, ele sempre generaliza, a classe média vai olhar também da mesma forma para as pessoas que estão na posição social mais baixa. Essa é uma crítica boa que ele faz, mesmo que aqui é colar, mesmo nela ele concorre em alguns equívocos. Aqui nas páginas 38 e 39, ele vai falar uma coisa que eu acho que é interessante ler para vocês observarem como a ideia dele é eventualmente grandiloquente e errática. Uma explicação, para ser dominante, tem que esclarecer a totalidade da realidade social. Ou seja, ela tem que esclarecer as três questões principais, tanto para os indivíduos, quanto para as sociedades. De onde viemos, quem somos e para onde vamos. A teoria que responde a essas três questões de forma convincente é aquela que se candidata à interpretação dominante, definindo a forma como toda uma sociedade vê a si mesma. Não por acaso, essas eram também as três questões que todas as religiões bem-sucedidas respondiam a seus fiéis. A única teoria brasileira que responde a essas três questões de modo convincente é a implicitamente racista do culturalismo conservador entre nós. Não existe nenhuma outra teoria nacional com essa abrangência. A esquerda, por exemplo, jamais desenvolveu uma concepção crítica em relação a ela e por conta disso sempre foi colonizada no coração e na mente pelo culturalismo racista conservador com efeitos práticos devastadores como os recorrentes golpes de Estado mostram tão bem. Então quando ele fala aqui, meus queridos, que a esquerda, por exemplo, jamais desenvolveu uma concepção crítica em relação a ela. Mas, meus amigos, é o Olavo de Carvalho falando, parece, pô. Entendeu? Olha que pretensão. Olha que coisa ridícula. Ninguém fez essa crítica. Só ele. Ah, cara pálida. Vamos andar pra frente, pô. Vamos. É realmente inacreditável. É inacreditável. E assim, a gente espera mais. Entendeu? Esse tipo de equívoco aqui, esse tipo de frase aqui é inacreditável. Isso aqui é pra reprovar uma dissertação, uma tese. Isso aqui tem que ser reprovar a tese na hora. Entendeu? Esse cara tá perdendo a razão, pô. Então, assim, mesmo que existam partes boas, as partes que são ruins são ruins demais. Pode ser o caso, sim, que ninguém viu o que você viu, mas pode ser o caso que você é só um Napoleão de hospício, né? E o que que acha? Você que tá indo lá, o que que você acha que ele tá mais aparecendo aqui? Aí ele vai dizer aqui na página 43, olha o tamanho da petulância, o tamanho da arrogância, assim, inacreditável. Abre aspas. Quando iniciei o estudo sistemático dos grandes intérpretes brasileiros na década de 1990, Gilberto Freire foi o primeiro ao qual me dediquei. Armado de meus 15 anos anteriores de estudo devotados a alguns dos grandes clássicos da sociologia, seus textos me pareceram frágeis em seus pressupostos e generalizações cheias de preconceitos pré-científicos, como, aliás, a bem da verdade, a imensa maioria dos nossos clássicos, salvo pouquíssimas exceções como Florestan Fernandes. Ou seja, a imensa maioria dos clássicos brasileiros são livros com pressupostos frágeis e com generalizações cheias de preconceitos pré-científicos. A questão é que esse livro com pressuposto frágil e com generalizações cheias de preconceitos pré-científicos, que é o próprio livro do G.S. Souza aqui. Basta ver como ele trata aqui, por exemplo, a classe média, as generalizações que ele faz. Eu vou citar aqui para mostrar como a crítica que ele faz parece, vamos dizer assim, aquela fala bíblica, de que está vendo o cisco no olho alheio e está ignorando a trave no seu. Ele vai dizer aqui na página 251, 252. A classe média não quer só ganhar mais que os pobres. Ela também quer se deliciar com o prazer sádico e covarde que antes era a panágio do senhor de escravos. O gozo da humilhação contra quem não tem defesa e precisa aturar calado a piada, o abuso, o insulto, a humilhação sob todas as suas formas. Não é apenas a revolta mesquinha, mas racional contra o acesso dos pobres à universidade e por vê-los competir pelo bom emprego. É a raiva também de que o pobre possa usar o mesmo avião e comprar a mesma roupa no mesmo shopping center, ainda que há 24 prestações no cartão de crédito com juros abusivos. É a raiva por perder a empregada, aquela que é abusada de mil formas, e os trabalhadores sem qualificação, aqueles que não têm outra opção se não vendessem a força de trabalho a qualquer preço e sob qualquer condição. É desse modo que a escravidão e o ódio ao escravo, agora atualizado como ódio ao pobre, continua no âmago do nosso cotidiano. E aqui vem a pergunta óbvia. Ué, qual classe social pertence ao Gessé Souza? Não é a classe média, não? E aí, cara pálida? A classe social a qual ele pertence faz isso? Então, o silogismo óbvio é o quê? Ele faz isso também, né? É como algumas pessoas que têm aquela discussão que até foge do campo da filosofia política, vai mais para o lado da metafísica até, né? Dizendo que o ser humano é bom, o ser humano é mal, né? Já tratei desse assunto de maneira mais detida no livro sobre o vídeo O Senhor das Moscas. Vou deixar aqui embaixo também. Mas é interessante que ele fala assim, a classe média faz isso, a classe média faz aquilo. Ué, cara pálida, você é de qual classe? Tudo isso cabe aqui a você? Ah, não. Para mim, não. Aí ele pode até argumentar, ah, não, mas em outro livro eu tratei, eu desdissociei, a classe média é sua parte mais crítica, a classe média é isso, a classe média é aquilo. Ué, mas aqui não é outro livro. Aqui ele está dizendo que a classe média é assim, né? Lembra até uma frase da Marilena Schaui, né? Que uma vez falou que a classe média é fascista por causa disso, por causa daquilo. Mas assim, uma frase, talvez, você dizer para dar uma provocada e tal, eu entendo que eventualmente escape. Mas no livro não cabe escrever isso, né? Uma vez eu vi o professor Vladimir Safatle, ele falou uma coisa muito interessante, mas na verdade ele estava citando alguém. Eu não me lembro quem foi que ele citou. Mas ele disse uma frase que eu acho que é sintética e ela é muito, muito correta. É da classe média que provém o torturador. Mas também é da classe média que provém o torturado. Em uma ditadura militar, o torturador com o Sérgio Fleury, ele vinha da classe média, mas os torturados por ele também. Ou para pegar um exemplo histórico mais recente, é da classe média que ficaram aqueles bando de marginais ao redor de quartéis ali depois que o Bolsonaro perdeu as eleições, clamando por um golpe de Estado promovendo toda sorte de crimes, associação criminosa, etc. Beleza, é a classe média que está ali também. Mas aqueles sujeitos, mas aqueles cidadãos que foram lá na posse do Lula, eles eram de classe média também. Percebe? Então assim, como é que você vai tratar isso aí? E aí é esse sujeito que traça a classe média de maneira tão uníssona que vai acusar os clássicos brasileiros de promoverem generalizações cheias de preconceitos pré-científicos. É muita cara de pau, convenhamos. Ele ainda vai destacar, salvo pouquíssimas exceções como Florestan Fernandes, mas a leitura dele aqui de Florestan Fernandes também não é boa. Coisas que ele aponta que o Florestan Fernandes não tratou, não decodificou, não conseguiu compreender, estão absolutamente equivocadas. Ademais, a leitura que ele faz aqui de Marx e do marxismo é tão tacanha, é uma coisa assim tão frágil, é intelectualmente tão deplorável que assim, até os mais, vamos dizer assim, limitados autores da esquerda liberal, eles têm uma visão melhor aqui do que o Gersa Souza, sabe? Ele reproduz uma fala que é assim, é ao nível do ridículo. Vou abrir aspas aqui de um texto que ele escreveu entre a página 90 e 91 para explicar, olha a visão que ele tem. Para que percebamos, no entanto, os conflitos sociais e a dominação social oculta, é necessário o acesso a uma perspectiva que se abra à ideia de classe social. Em um contexto em que a direita demonizou o marxismo e a noção de luta de classes e a esquerda, por outro lado, banalizou e simplificou o que já era simplista em Marx, a tarefa não é fácil. Mas a tese que pretendo defender é a de que a dinâmica das classes, ou seja, seus interesses e suas lutas, é a chave para a compreensão de tudo que é realmente importante na sociedade. Isso se aplica sempre que não percebemos as classes como meras relações econômicas, como fazem tanto o liberalismo dominante quanto o marxismo. E aqui, assim, parece até o livro do Ciro Gomes aqui, que ele vai falar assim, existe a versão liberal de direita, existe a versão dos marxistas, e eu, o demiurgo, eu, o visionário, vou expor aqui o que ninguém viu. No vídeo do Ciro Gomes, sobre o livro do Ciro Gomes, eu já tratei disso aqui, e o Gessé Souza incorre no mesmo equívoco patético. E assim, supor que a visão do Marx sobre classes sociais se atém ao aspecto econômico é algo assim, ao nível do inacreditável. Hoje, a gente está no grave serviço de 2023, não dá mais, companheiros, não dá mais, não dá mais. É desprezível demais, é limitado demais, sabe, o Marx, a visão de classe social do Marx, ela se antagonizava a qualquer sorte de opressão que qualquer pessoa sofresse. Não era só econômica. Por exemplo, Marx e Engels denunciam a opressão que a mulher sofre dentro de casa. Eles vão escrever que dentro de casa o homem se comporta como capitalista e a mulher como operário. Eles vão denunciar com vigor a questão racial, a questão da escravidão. Eles vão citar, por exemplo, o Luiz Blanc, um socialista utópico, eles vão descrevendo o seguinte, que você consegue observar o grau de emancipação de uma sociedade pela forma como a mulher é nela tratada. Existe um vídeo aqui já no canal, que aliás foi o primeiro vídeo de livro aqui do canal, que foi sobre o livro A Luta de Classe, do Domênico Lossudo, em que ele vai lá nos autores originais, lá no tempo de Marx, mais de 150 anos atrás, e vai mostrar Marx, Engels e depois o Lênin escrevendo sobre a forma como eles observavam a luta de classe de maneira muito mais ampla, muito mais completa do que o Gesset Soltar está dizendo aqui que se atém ao aspecto econômico. Isso é uma visão tacanha, isso é uma visão caricatural, é a falácia do espantalho, de você degradar o argumento alheio para mais facilmente conseguir se opor a ele. Existe, por óbvio, também a famosíssima carta do Engels ao Joseph Bloch, vou deixar ela linkada aqui embaixo também. Olha, você sabe, sinceramente, para alguém que teve tanto tempo de estudo, que teve a oportunidade de estudar, ficar incorrendo nesse tipo de equívoco, de uma visão tão degradada, uma visão tão parcial, uma visão tão limitada, olha, realmente é de se envergonhar, é de se envergonhar, mesmo para discordar, digamos, você pode até discordar do Marx, não tem problema, você compõe aí do jogo, e mesmo o mais marxista vai discordar de Marx também, não vai ser um ortodoxo completo, porque se isso seria antagônico com a própria ideia do Marx, como ele mesmo dizia, o Marx dizia, eu não sou marxista, então assim, isso é normal, agora, com esse tipo de visão aqui, com esse tipo, parece muito a esquerda liberal europeia, nesse nível de degradação, assim, que chamar de esquerda já é algo com generosidade, então assim, o livro do Gécia Souza tem muitos problemas, e esse aqui é um deles, outro aspecto assim, que ele é muito influenciado aqui pelo Pierre Bourdieu, com a sua ideia lá de capital cultural, então assim, a forma como ele imagina o capital cultural aqui, por incrível que pareça, eu acho que ela é mais válida para a classe média, que vai se esforçar muito para que seus próprios filhos consigam ter um mínimo de possibilidade de estudo, vão ali pagar uma escola melhor, etc, para permitir que eles se mantenham nesse nível, para que eles não se degradem, isso vai exigir uma série de circunstâncias, por exemplo, muitas vezes que alguém limpe a casa da pessoa para que esses pais consigam dar uma atenção refinada aos filhos, que esses pais consigam, por exemplo, acompanhar os estudos deles, que eles consigam formá-los como alunos melhores, isso vai ter um impacto maior em relação especialmente àquela classe mais baixa, que não vai ter esse mesmo tempo, que a casa deles são eles mesmos que limpam, não vão poder contratar uma pessoa, por exemplo, para dar uma faxina, etc, e aí, quer dizer, fica mais difícil de cuidar dos filhos, dar atenção, ver se o filho está com um probleminha aqui, uma dificuldade ali, às vezes nem sabem também auxiliar os filhos nos estudos, ou seja, isso vai gerar uma consequência a longo prazo. Agora, para a classe que é muito mais alta, eu não concordo não, ele acha que sim, que esse capital cultural é extremamente importante, mas sinceramente, não concordo de jeito nenhum, basta ver um Joesley Batista da vida, sujeito, basta ver lá as gravações dele na época que saíram nos áudios, olha o que é aquilo, e o sujeito é bilionário, ou quando você observa as pessoas que estão em nível conservador, ou quando você observa aqueles que seriam muitos pensadores da direita, enquanto eu gravo esse vídeo aqui, o presidente do Banco Central, o Campos Neto, você escuta ele falar, dá pena, dá pena, não tem capital intelectual nenhum ali, entendeu? E o que é o padrão, quando você vai dialogar com conservadores, eles não leem nem os próprios conservadores, não vão ler nem Adam Smith, nem esses sujeitos, entendeu? São muito, muito limitados, o capital cultural, ele é uma ideia meio torta, meio europeia, meio burdiana, com limites, não vou nem dizer que ela está completamente equivocada, porque eu acho que ela vale para a própria classe média, mas para aqueles que estão efetivamente poderosos, a despeito de vão ter, claro, um ensino, supostamente qualificado, mas tem que ver até onde, entendeu? Porque muitas vezes ele vai ser um ensino proforme, ou seja, ensino formalmente, ah, estudou em uma boa instituição, mas essa pessoa estudou mesmo de fato, ele é um pensador, ele é um intelectual, ele é refinado, vamos dizer assim, ele é elaborado, ele estudou de verdade, eu penso que não, nem para ser um refinado dentro do campo conservador. Aqui nas páginas 144, 145, ele escreve uma coisa que é muito correta, eu vou ler aqui. A noção de patrimonialismo é falsa por duas razões. Primeiro, as elites que privatizam o público não estão apenas, nem principalmente, no Estado, e o real assalto ao Estado é feito por agentes que estão fora dele, sobretudo no mercado. A elite que efetivamente rapina o trabalho coletivo da sociedade está fora do Estado e se materializa na elite do dinheiro, ou seja, do mercado que abarca a parte do leão do saque. A elite estatal e a política fica literalmente com as sobras, uma mera percentagem mínima em termos quantitativos dos negócios realizados. Se fosse esse, o foco do livro, seria um livro muito correto, muito correto. Mas como nós viemos deslindando aqui, ele vai se perdendo ao longo do tempo. E olha só como é que ele é curioso. Aquela parte que eu citei aqui da classe média, péssima, porque generaliza, ela é correta em parte, uma parte da classe média que é assim, uma parte da classe média que não é, aí ele, ou seja, passa um momento muito ruim que ele erra, faz uma generalização estulta, pré-científica, para utilizar os termos dele, e na sequência, ele vai tratar do fascismo. E olha que definição interessante que ele dá. Todo o fascismo é, portanto, reflexo de uma luta de classes truncada, percebida de modo distorcido e, por conta disso, violento e irracional no seu cerne. Na sua base, está a manipulação de emoções que geram agressividade, como medo, raiva, ressentimento e ansiedade sem direção, sempre com fins de manipulação política. A incompreensão racional por parte da população de processos políticos complexos é utilizada para a construção de bodes expiatórios, um modo historicamente eficiente de canalizar frustração e ressentimentos sociais. A marginalização de grupos minoritários e a violência aberta e disseminada, contaminando a sociedade como um todo, são as consequências inevitáveis de todo o fascismo. O contexto geral do neofascismo contemporâneo parece resultado do processo de desenraizamento político e social dos indivíduos provocado na esfera política pelas mudanças do capitalismo financeiro hoje dominante. Por meio de uma política consciente que destruiu ou enfraqueceu os sindicatos, partidos e a capacidade associativa em geral, muito especialmente das classes populares, o capitalismo financeiro cria o isolamento individual como marca da sociedade contemporânea. Isolado, o indivíduo não apenas pode ser explorado, trabalhar mais ganhando menos, sem direitos trabalhistas. Acreditando-se empresário de si mesmo, ele é deixado politicamente sem defesa. Pior ainda, é também cada vez mais dominado pela propaganda neoliberal que diz que as vítimas do desemprego e do subemprego precário produzidas por um sistema econômico concentrador e improdutivo são, elas próprias, as culpadas pelo próprio infortúnio. Esse indivíduo isolado e indefeso é assolado por uma agressividade que não compreende e, desse modo, ele ou dirige contra si próprio a raiva que sente por sua própria pobreza e privação ou a canaliza contra bodes expiatórios construídos para este fim. O caso brasileiro é paradigmático nesse sentido. Uma multidão de desempregados e subempregados empobrecidos ao longo de anos de política em favor do rentismo nacional e internacional passa a ter a opção de dirigir sua raiva e seu ressentimento contra si mesma quando não se entrega como é comum ao alcoolismo e à depressão ou contra bodes expiatórios socialmente aceitáveis. Então, assim, essa parte muito bem escrita não é nova, né? Várias pessoas já trataram desse tema com vários argumentos bastante parecidos, mas, assim, o livro do Gessé Souza tem esse problema de fundo, né? Que eu acho que essa parte aqui final eu acho que ela resume bem pra gente dar aqui um veredito sobre o livro A Elite do Atraso. O que é novo no livro do Gessé Souza não é bom e o que é bom não é novo. Ele não inovou em nada e quando foi inovar escorregou mas escorregou feiamente, assim. Não é um livro que eu recomendo muito ao contrário ele tem muitos problemas e, assim, eu comprei alguns livros dele aqui quando fui querer me aprofundar um pouquinho sobre os escritos dele ele, olha, desanimou, viu? Desanimou? Já que eu comprei eu vou ler mas, de fato, assim não se postou de maneira correta, não. Ele, como pesquisador aqui ele vacilou imensamente. Assim, eu fiquei extremamente decepcionado e, por conseguinte, não recomendo de maneira nenhuma. Mesmo, reitero que tenha partes boas como essa parte que eu li aqui e outras que estão lá no blog como eu já destaquei. Mas, naturalmente, o que eu expus aqui no meu veredito foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. você conhece a obra do Jesse Souza? Conhece o livro A Elite do Atraso? Concordou com aquilo que eu expus aqui? Comente à vontade aqui embaixo. É isso, um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho